Oi turma, tudo bem? Nós vamos agora estudar um pouco de geografia começando na página 22. Vamos falar sobre a pecuária nas regiões brasileiras. Bom, o que é pecuária? É a criação de animais com o objetivo de produzir alimentos para a população. Alimentos esses, carne, leite, ovo, mel, entre outros. E fornecer matéria-prima para as indústrias, como a lã, o couro e a seda. Para começar, nós vamos entender que existem dois tipos de pecuária. A extensiva. O que é a extensiva? É quando a gente olha lá nas fazendas ou quando a gente vai passando pelas estradas que tem gados soltos. Então, a extensiva é criar o gado solto e ele se alimenta do que está disponível no pasto. Recebe os cuidados veterinários, que são os remédios e as vacinas, mas são usos de técnicas simples. Já a intensiva é quando o boizinho fica lá no cercado, ele fica dentro só daquela área. Então, geralmente o gado é tratado em local fechado e a alimentação dele não é livre. É com ração e postagem cultivada e recebe os veterinários também. Mas aí ele já faz o uso de tecnologias mais modernas, mais avançadas para a criação dele. Bom, a gente vai estudar que essa atividade econômica é praticada bastante nas regiões brasileiras. Na região norte, a maior parte da pecuária de bovinos é praticada de maneira extensiva, ou seja, os gados são todos soltos dentro da propriedade, mas com pouca produtividade, pois quando não se utiliza a tecnologia para fazer a criação desses bois, desse gado, no tratamento do animal, fica menor a produção deles. Entretanto, houve um aumento bem expressivo, bem considerável do rebanho bovino, com a derrubada de partes de floresta. Esse é o problema, né gente? Turma, quando a gente vai fazer alguma plantação ou criação de boi, tem que haver desmatamento naquela área. Parte da floresta amazônica teve que ser devastada para ampliar essa área de pastagens. Como a fiscalização é ineficiente, ou seja, não é tão forte, não é tão em cima, muitos pecuaristas retiram a vegetação de forma imprudente para criar os animais, ou seja, não tem ninguém fiscalizando para eles fazerem só o certo, acabam tirando demais. A região norte concentra o maior rebanho de búfalos do Brasil, com destaque para o Pará, com aproximadamente 39% dos animais no país, ou seja, temos criação de búfalos no Brasil? Temos, e a maior concentração fica no Pará, na região norte. A maior parte do rebanho bovino brasileiro se concentra no centro-oeste, no estado de Mato Grosso, é a maior criação de bovinos. A região sul também tem um destaque na pecuária, especialmente com o rebanho suíno, ou seja, criação de porcos. O Paraná é o maior do país, e o ovino, para a produção de carne e lã, que daí são as criações de ovelhas. O Paraná aparece como o maior produtor e exportador de frangos do país. A criação de caprinos destinada à produção de carne, leite e derivados, tem ganhado importância no Brasil, principalmente lá em cima, na região nordeste, que abriga a maior rebanho do país. Os maiores produtores são, na Bahia, Pernambuco, Piauí e Ceará. A pecuária na região sudeste destaca-se pela produção da carne, leite e couro, utilizando como matéria-prima de diversos derivados. Um destaque na nossa agropecuária e agroindústria. Por que a agricultura no nosso país é bem maior, bem mais forte? Por que aqui nas terras brasileiras destacam cenários de solos mais férteis? Isso deve a muitos fatores, como as características naturais aqui do nosso país. O solo é fértil, as condições climáticas, o relevo, o plano, o que facilita a mecanização do campo e a criação dos animais. Então, o nosso Brasil ganha destaque nisso, por ser beneficiado de um solo muito bom. Nos últimos anos, o Brasil tem desenvolvido pesquisas para melhorar a produção de grãos e de sementes e a genética do gado e tem aplicado novas técnicas e tecnologias, aumentando a produção do campo. A combinação entre essas atividades agropecuária e indústria cria-se o termo agroindústria. O que é que essa agroindústria é responsável pelo quê? O que acontece? É responsável pelo processo ou pela industrialização dos produtos agropecuários. Esse tipo de indústria utiliza técnicas modernas e mão de obra especializada para cuidar de todo o processo produtivo, desde o plantio até a transformação em matéria-prima. Então, a agroindústria faz a junção da agropecuária e da indústria. Ou seja, vai cuidar, vai ter um envolvimento desde a criação até a transformação do produto industrializado para que chegue ao final ali no mercado, para que chegue até o consumidor final. As agroindústrias não estão 100% presentes no nosso país inteiro. Então, elas estão distribuídas de uma forma desigual. Mas ela está muito concentrada no interior do nosso país. E uma das principais onde há o cultivo, onde elas ficam mais, é onde há o cultivo de cana-de-açúcar. Para a gente entender mais sobre essa agroindústria, tenho esse infográfico que vocês vão acompanhar de como é que funciona. Olha só. Primeira, a cana-de-açúcar é a principal matéria-prima do etanol brasileiro. Ou seja, o álcool é um combustível natural. É um combustível feito de cana-de-açúcar. Como é que funciona esse processo? Ele é plantado e cortado no campo. Em seguida, é transportado pelos caminhões até as usinas, onde são colocados em esteiras rolantes com jatos de água para retirada das implorezas que vieram com a areia após elas serem arrancadas. Segundo processo, depois de elas serem lavadas, a cana-de-açúcar é cortada em pequenos pedaços para facilitar a moagem. Ou seja, para moer de forma mais fácil. Aí, quando ela estiver sendo moída por rolos e trituradores, esse processo é repetido várias vezes para a obtenção do caldo que contém o açúcar do qual se extrai o etanol. Isso vocês podem lembrar da parte da biotecnologia. Lembra? Que os micro-organismos vão transformar o açúcar em álcool. O bagaço é totalmente aproveitado. Parte dele é queimado para gerar energia à usina e o que sobra é vendido para outras fábricas, onde servirá também de combustível para outros processos. Depois, o caldo é peneirado e armazenado em um tanque de descanso para as impurezas restantes depositarem no fundo. O que acontece? Como ele vai ficar paradinho ali naquele tanque que está mostrando, nesse tanque aqui, ele vai ficar parado. E o que for impurezas, pó, o que sobrar ali, daquela parte mais arenosa, assim, ela vai descendo. Por quê? Porque o que interessa é só usar a parte líquida. Mas, essa parte que vai cair lá embaixo, vai ter uma utilização também. Ela vai servir de adubo. Continuando o processo. Depois de limpo, que daí caiu todas as impurezas lá para o fundo do tanque, O caldo é aquecido para ficar livre das últimas impurezas. Em seguida, é levado para grandes tanques, onde é misturado com fermento. O fermento que vai fazer com que, contendo os micro-organismos, que a gente já viu, equilibere o gás carbônico e o álcool. Depois, a etapa de fermentação dura até umas 12 horas. E gera um produto que se chama vinho fermentado. O vinho fermentado é resfriado com água corrente, circulando em volta dos tanques, na parte interna. Depois, em seguida, o vinho fermentado é enviado aos tanques, para a destilação, onde é aquecido até evaporar, e depois condensado novamente, de forma líquida. Nesse processo, os componentes do vinho são separados. Aí, no processo de destilação, os componentes do vinho são separados em álcool ou o etanol hidratado, que daí são vendidos nos postos de gasolina. E parte desse álcool ainda passa por um processo de desidratação, tornando-se álcool ou etanol anidro, o qual é misturado a gasolina como um aditivo, algo que vai melhorar. Finalizando o processo de transformação da matéria-prima, o etanol hidratado e o anidro seguem para os tanques de armazenamento, até serem retirados por caminhões-tanques, aqueles caminhões que a gente vê normalmente abastecendo os postos de gasolina, para fornecer o produto para o consumidor final. Então, turma, como é que funciona a pecuária nas regiões brasileiras? Ela está bem distribuída. A gente trabalha sempre com a extensiva, que são os gados soltos, ou as intensivas, que é mais fechado. O gado está preso em determinado local. Quando trata-se de agroindústrias, é a junção da agricultura com as indústrias. E o que é isso? É como a biotecnologia. Ela vai tratar da biologia juntamente com novas técnicas e a agroindústria vai tratar desde o comecinho ali do plantio até a finalização em fábricas, como no caso da cana-de-açúcar, desde o processo da plantação até a venda do álcool nos postos de gasolina. E viram até onde os micro-organismos atuam? O álcool que serve como combustível para os carros também tem atuação de micro-organismos. Para encerrar agora, nós temos as atividades do livro didático na página 24 e na página 28. Na página 24, vocês vão ver ali o que ele pede. Observe o gráfico a seguir e que apresenta os dados sobre a pecuária brasileira. E vocês vão colocar verdadeiro ou falso respondendo as questões baseadas no gráfico. Já na página 28, vocês vão fazer as questões, as respostas baseadas no infográfico da página 26 e 27, que é a página onde apresenta ali o esquema da cana-de-açúcar, certo? Já na página 68 do livro de atividades, vocês vão também ler um infográfico. Mas o intuito dela é apenas que vocês saibam, vocês conheçam como é feito um lápis, um lápis de escrever até chegar na mãozinha de vocês para resolver as atividades. Tá bom, turma? Qualquer coisa, chamem a prof que eu ajudo vocês. beijos e até mais!